Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês baseado na enquete que eu fiz lá no Instagram. Eu tô com torcicolo, eu tô com pescoço duro, na verdade eu nem sei se é torcicolo. Eu amanheci desde ontem com o pescoço bem doendo, a parte da nuca aqui atrás, mas eu queria gravar esse vídeo e eu vim assim mesmo. E sobre o quê? Sobre como o minimalismo, ele simplificou a minha vida e descomplicou algumas áreas da minha vida. Tem muita gente que pensa que o minimalismo, ele tem muito a ver com cor, então justamente por isso eu coloquei essa camiseta verde pra mostrar pra vocês que não tem nada a ver com cor. Acontece, né, de muitas pessoas gostarem realmente de usar cores neutras, porque simplifica muito mais na hora da gente se vestir, tudo isso no meu caso, se eu pudesse eu teria cores neutras, né, que é preto, cinza. Na verdade, em uma época da minha vida eu usei muito preto e cinza, mas de tanta minha cunhada, né, na época eu tava morando em Honduras, falar que preto era uma cor muito pesada, eu acabei colocando algumas peças coloridas, mas depois eu acabei nem usando. Então, uma dica de primeira que eu dou pra vocês, não seja a Maria vai com as outras, gente, para de dar ouvido pra opinião dos outros, você tem que dar ouvido pra sua própria opinião. Então, 100%, na maioria das vezes, 99% das vezes eu não escuto as pessoas, mas sempre que eu escuto, eu me arrependo depois. Então, assim, o minimalismo tem muito disso, gente, de você se escutar, de você escutar essa voz interior, que sempre tem as melhores respostas e sempre tem o melhor pra você, que é a intuição. Então, assim, eu sigo muito a minha intuição. Então, outra coisa que eu quero dizer pra vocês, quantidade. Gente, até uma pessoa que eu gosto muito de ver os vídeos dela, essa semana, se eu não me engano, falou sobre isso, né, a Vinícia, ela falou, gente, o minimalismo, né, sobre os absurdos do minimalismo que ela já ouviu, de pessoas que fazem comentários super absurdos, então, assim, gente, entenda de uma vez por todas, minimalismo não tem nada a ver com não consumir, né, e não tem nada a ver também com quantidade de coisas, tem a ver, isso vai bem além. Então, assim, tem muito livro bacana pra vocês estudarem, então, gente, vai profundamente e estuda. E uma coisa que eu vou dizer, também não vai na onda desse povo que escreve livro, porque muito deles tem essas paranoias de quantidade e de questão de padronizar o minimalismo, e não vai na onda deles também nessa parte. Então, assim, pega aquilo que você acha que é legal pra você e o que não é, você descarta, tá? Então, assim, de modo geral, gente, eu não fiz anotação, então, assim, eu vou ser bem, bem, bem aleatória aqui, né, eu não quis nem fazer anotação, eu quis falar realmente as coisas que realmente simplificou na minha vida depois que eu comecei a praticar o minimalismo. E eu falo que eu comecei a praticar o minimalismo porque eu não sou minimalista, gente, eu não tenho um rótulo assim escrito, eu sou minimalista, eu pratico o minimalismo na minha vida, é um estilo de vida, então, não é um rótulo, é um estilo de vida que, quando você entra nesse mundo, você não quer sair mais porque parece que você nasceu pra ser assim. E, assim, de fato, se você começar a sentir que isso é um sacrifício na sua vida, então, isso não é pra você. Então, assim, isso tá te fazendo sofrer e isso não é pra você. Minimalismo não é pra todo mundo, gente, isso é a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Minimalismo não é pra todo mundo. Então, assim, pra quem é? Pra quem tem consciência que precisa simplificar a vida. Então, assim, pode ser que hoje você não esteja preparado pra entrar nesse mundo, é a Mayra, tá, gente, que tá ali com o meu esposo. Então, assim, pode ser que hoje você não esteja preparado pra isso, mas daqui a cinco anos você vai atrás disso, você simplesmente quer isso pra você porque parece que é uma coisa que chega assim na sua consciência que fala você precisa simplificar a sua vida de uma vez por todas, tá? Então, assim, gente, o minimalismo, ele está em todas as áreas da nossa vida. Ele não tá só no guarda-roupa, tá? Ele não tá na decoração preto e branco. Como vocês podem ver aqui, nem é preto e branco o meu quarto. Ele tem branco, rosinha, claro, floral, que eu amo floral. A minha cortina que tá aqui, ó, floral, que eu amo isso aqui, gente. Eu amo flores, se eu pudesse, a minha casa era um mundo florido, que eu amo. Menos na roupa, tá, gente? Eu não gosto de roupa floral, mas a decoração floral eu amo. E, assim, gente, eu notei realmente que depois que eu comecei a praticar, a minha vida melhorou bastante. Bastante. Justamente pra pessoas que é ansiosa, porque no meu caso eu era muito, muito ansiosa. Eu continuo sendo ansiosa, mas ele melhorou bastante essa parte do meu estado ansioso, sabe? E, na prática, onde eu mais apliquei foi na criação dos meus filhos, na minha vida como esposa, dona de casa, mulher. Então, é disso que eu quero falar pra vocês, especificamente, abrangendo, assim, todas as áreas. Por exemplo, quando a gente é mãe, de primeira viagem, a gente escuta, o certo é dar peito, né? Amamentar. Eu concordo. Porém, eu não obrigo ninguém a fazer isso, gente. Eu não vou e falo, olha, você é obrigada a dar peito. Não. Eu escuto muita gente virar pra mim com um bebê de 3, 4 meses e falar assim, olha, eu não vou dar mais peito. E eu não dou um pintaco, gente, porque, assim, é a decisão da pessoa. A pessoa já tomou aquela decisão. Não é alguma coisa que eu vou falar, não vai mudar, né? O máximo que eu vou conseguir é que a pessoa fique com raiva de mim e não fale mais comigo ou alguma coisa desse tipo. Porque, gente, ela já decidiu dentro dela não dar peito. Eu digo pra vocês, gente, peito pra mim é vida. Por quê? Justamente nesse ponto. Mas, pra mim, eu tô falando pra mim. Eu não tô falando que você é obrigada a fazer isso. Pode ser que pra você, na prática, isso não seja legal. Pra mim. Gente, eu economizo dinheiro. Vocês não têm ideia. Eu economizo muito dinheiro. Mãe de 3 filhos, então, assim, eu economizo muito dinheiro. Lembrando, fórmula não é leite, gente. Leite em pó não é leite. É um alimento, mas não é leite. Leite é leite da vaca, tá, gente? Leite de cabra. Fórmula não é leite. Então, vocês precisam entender e estudar sobre isso. Então, assim, nunca que um bebê que mama na mãe, na própria mãe, saudável, numa mãe que é saudável e que se alimenta bem, nunca vai ter a mesma saúde de um bebê que, muitas vezes, pela mãe tem um estado de saúde que não permite, né, amamentar. Porque nós sabemos que tem doenças que não permite amamentar o filho, né? Então, assim, a gente sabe que não é a mesma coisa. Que a criança não é saudável. Ela pode até engordar, ganhar peso, mas ela não é tão saudável. Outra questão. Lavar mamadeira, gente. Se tem uma coisa, assim, que eu não gosto de jeito nenhum é lavar mamadeira. Então, assim, pra mim, isso também faz parte. Então, assim, eu não gosto, tá? E mamadeira precisa ser muito bem lavada, gente. Porque, senão, dá infecção intestinal na criança. Pode dar outros problemas até mais graves, né? E, assim, do meu primeiro filho, eu tive que dar mamadeira. Por quê? Porque eu amamentava ele no peito e complementava com a fórmula. Porque eu trabalhava fora, né? Eu voltei a trabalhar quando ele fez dois meses de nascido. E eu congelava leite, mas não era o suficiente. Então, assim, eu congelei por algum tempo, né? Os primeiros meses depois eu parei de congelar e eu dava fórmula durante o dia e durante a noite toda. E antes de ir pro trabalho eu dava peito. Então, assim, eram as duas coisas. E eu precisava da mamadeira. Olha, eu tinha 12 mamadeiras, gente. Por que eu tinha 12 mamadeiras? Porque eu não podia ficar muito tempo lavando as mamadeiras. Então, eu ia usando quando sujava tudo. Eu lavava tudo de uma vez só. Ou eu, ou a minha esposa. E depois a gente colocava no micro-ondas, né? Pra desinfetar. Eu não sei como que fala, gente. Acho que é desinfetar mesmo. A gente colocava no vapor, no micro-ondas, pra ficar bem limpinha. Então, assim, eu tinha muito cuidado com isso, gente. Muito mesmo. Então, assim, era muito ruim. Então, assim, do meu segundo filho eu já dei peito direto. Então, pra mim simplificou muito a minha vida. Lu, o que é que isso tem a ver com minimalismo? Simplifica a minha vida. Então, eu tô praticando minimalismo. Porque minimalismo é isso, gente. Simplificar a sua vida. Viver de uma forma consciente. Pra você ter mais tempo pra fazer outras coisas. E não ficar escrava das obrigações e das compras e do consumismo e tudo isso. Então, assim, eu economizava dinheiro, economizava meu tempo. Entendeu? Então, assim, Lu, mas pra mim não funciona assim. Eu acho muito mais prática. Eu me sinto bem. Eu me sinto confortável dando mamadeira e não dando peito. Então, ótimo. Então, é a sua realidade. Então, gente, não fica apontando o dedinho pras pessoas. Nem criticando, nem acusando. Ah, você não é minimalista por isso. Você não é minimalista por causa disso. Porque não é assim que funciona. Cada realidade é um caso. Então, é lógico que existem algumas coisas óbvias, né? Que claramente a gente vê que não é minimalismo. Mas não vamos criticar, não vamos acusar. Vamos vivenciar, tá? É outra coisa, gente. Papinha pra bebê. Nunca fiz. Nunca fiz, gente. Então, assim, o máximo que eu fazia é pegar uma fruta e amassar. E dar pros meus filhos. Uma verdura e amassar. E dar pros meus filhos. Fazer papinha. Aquela que você corta as verdurinhas, tudo ali. Depois bate. E bate no liquidificador. Nunca fiz isso, gente. Então, assim, super desnecessário. É ter um estudo, tá? Feito na Alemanha. Que fala que as crianças estão preparadas a partir dos seis meses para comer comida em pequenos pedaços. Lógico que você vai precisar cortar em pedacinhos. E você só precisa estudar qual são os tipos de alimentos que a criança vai conseguir comer. Óbvio, né, gente? Então, assim, você nunca deve dar um pedaço de amendoim para a criança engolir. Porque isso engasga. Pode passar pelo outro canal, né? E engasgar a criança. Mas você pode dar uma mãozinha. Cortar bem pequenininha. Eles vão pegando. Vão pondo na boquinha. Você vai estar estimulando o seu bebê a aprender a comer sozinho. O meu filho, o Brian, nunca aceitou que colocasse comida na boca dele, gente. Desde pequenininho, eu dava os alimentos. E ele ia pegando manga, ia comendo os pedacinhos. Lógico, gente. A gente nunca deve deixar as crianças comer sozinhas. A gente senta lá do ladinho e fica lá observando. Eu fazia isso. Enquanto eu estava aqui na cozinha, eu colocava ele na cadeirinha. Picava as frutinhas para ele e ele ia comendo. Então, assim, eu nunca dei papinha. Das frutas em pedaços, eu já passei direto para o arroz e feijão, tá, gente? Arroz e feijão em pedacinhos de carne ou frango desfiado. Então, assim, papinha nunca. E, gente, aquelas papinhas de potinho, já vou falar para vocês. Aquilo lá é industrializado. Aquilo não tem nada de saudável. Aquilo lá veio só para falar que ia ridicularizar a criação das nossas avós, das nossas bisavós que preparavam a comida saudável. Muita gente fala que aquilo é mais saudável que o alimento. Gente, isso é ridículo. Então, a gente não pode cair nessas conversas, tá bom? Então, assim, eu simplificava a minha vida o máximo que eu podia. Sabe? O máximo que eu podia. Então, como dona de casa, gente, eu realmente não gosto de seguir modinha. Eu já cansei de falar isso para vocês nos vídeos, mas eu vou falar de novo. Lu, eu não gosto de seguir modinha. Tipo, a modinha do mope para limpar a casa. Gente, eu sei que muita gente vai me falar, Lu, esse mope para limpar a casa é ótimo. Gente, eu sei, é ótimo. E quando eu puder e tiver dinheiro sobrando, eu vou comprar também. Porque eu já vi que ele é legal, que facilita muito, né? Não precisa torcer o pano na mão, você torce no baldinho. Mas, gente, tem gente se descabelando para comprar aquilo, gente. Largando de comprar carne para juntar dinheiro para comprar aquilo. Parcelando no cartão. Então, não. Não mesmo, gente. Então, eu aprendi o quê, gente? O minimalismo ensinou que eu posso usar aquilo que eu tenho em casa. Que é o rodo, o pano de chão. E que eu não preciso me descabelar para comprar o que as vizinhas do Instagram andam falando que compram. Ah, vou comprar a garrafa nova que saiu. Vou comprar a cafeteira nova de cápsula. Gente, o que é isso? Então, assim, eu vejo as pessoas como formiguinhas, assim, sabe? Indo para o formigueiro. Todo mundo quer fazer a mesma coisa. Não, gente. Então, assim, eu ainda coloco café no coador de pano. Eu ainda uso o pano de chão para limpar a casa. E tudo bem, gente. Tudo bem. Então, assim, eu aplico o dinheiro onde realmente precisa. Não em coisas supérfluas. Quando eu puder, pode ser que eu compre. Isso não é proibido, tá? O que é proibido é você complicar a sua vida para imitar os outros. Gente, uma coisa que o minimalismo ele faz para a gente é fazer a gente se tornar uma pessoa exclusiva. Tipo, você vive aquilo que a sua intuição pede para você viver. Você não fica olhando, esperando a opinião dos outros, né? Você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Outra coisa, gente. Como esposa, né? Como esposa. Gente, aqui em casa, eu aprendi a ser esposa sozinha. Sozinha. Então, assim, eu nunca fiquei me espelhando em ninguém. Então, assim, eu sou única nessa parte. Então, assim, meu esposo, ele já teve outra companheira, né? E ele deve perceber que eu não tenho nada a ver com ela. Então, por quê? Porque eu faço as coisas que brotam no meu coração. Então, assim, gente. Eu sei que se meu esposo chegar cansado do trabalho, ele vai estar com fome. Então, nasce de mim espontaneamente ir lá fazer um bolinho, fazer um café, esperar ele. Mas tem dias que eu estou morta de cansaço, gente. Morta, morta, morta. E eu não faço. E tudo bem. Ele vai entender que eu não fiz porque eu estou cansada. Ele pode chegar e ir e fazer. Então, eu não fico querendo ser perfeita para agradar a sociedade. Porque senão vão pensar isso de mim, vão pensar aquilo de mim. Não, gente. Você estando bem com a sua própria consciência. Você sabendo que você não está fazendo nada de mal. Que você dá o seu melhor. Isso já é ótimo. Tá bom? Outra coisa, gente. Organização da minha casa. Gente, eu já falei para vocês. O minimalismo me ensinou que quem manda na minha casa somos nós. Nós mandamos. Nós. Nossa família. Então, quem vai escolher onde fica a minha cozinha, onde fica a minha sala, a cor da minha cortina, a cor da minha cama, quem vai escolher os acessórios que eu tenho na cozinha somos nós. Tá? E infelizmente, hoje em dia, tem muita gente se deixando levar pela opinião e influência dos outros. Ah, que você deve pôr isso aqui, que você deve fazer isso aqui. Não, gente. Gente, isso é complicar a sua vida. Então, assim, quando você começa a praticar o minimalismo, muita coisa muda na sua vida. Eu mudei como pessoa, sabe? Como pessoa. Antigamente, eu ficava tentando agradar as pessoas, assim, de modo geral. Não conseguia falar não, né? Hoje eu já falo não tranquilamente. E assim, isso foi um alívio, porque eu tirei uma bagagem das minhas costas. Hoje eu não ligo para o que os outros realmente pensam sobre a nossa vida. Eu vivo a nossa... A gente vive a nossa vida conforme a gente pode, conforme a nossa realidade, tá? Por exemplo, eu já vi gente falando assim, Ah, eu preciso de uma câmera melhor para gravar vídeo, um celular melhor. Gente, é ótimo ter um celular bom para gravar para vocês. É ótimo. Mas eu não esquento com isso. Então, assim, eu gravo com o que eu tenho. Eu não vou fazer dívida, gente. Eu não vou fazer um parcelamento para comprar uma câmera para gravar para vocês. Eu não vou fazer um parcelamento para comprar um celular de três câmeras para gravar para vocês. Porque eu acho, assim, que o que vale aqui é o conteúdo, né? E é ótimo quando tem um áudio legal. É ótimo quando tem uma imagem legal. Mas muito mais ótimo é o conteúdo que vocês recebem. Isso é o mais legal, é o mais essencial. Então, assim, eu não vou comprometer a minha vida, o meu espírito, gente. De paz, para fazer dívida, para agradar outras pessoas. Porque vocês sabem, gente, YouTube não traz riqueza para ninguém. Pode ser que dá um dinheirinho, assim. Tem muita gente ganhando um dinheiro bacaninha. Mas é uma coisa que leva tempo, né? Então, assim, hoje em dia, gente, eu não esquento com essas coisas. Então, assim, eu acredito que as coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo. Por exemplo, eu mudei alguma coisa aqui no meu quarto, né? Mudei a cama, coloquei o berço do lado da minha cama. Por quê, gente? A minha bebê, ela dorme comigo. E muita gente vai dizer, não, mas o seu bebê não pode dormir com você. Porque isso é perigoso. Você pode esmagar o seu bebê. Você tem que colocar ela no outro quarto. Muita gente já falou isso para mim, gente. Pô, bebê no outro quarto. Gente, nos Estados Unidos tem um estudo muito sério que fizeram, tá? Nos Estados Unidos, de que a melhor forma mais segura de um bebê dormir é no quarto junto com os pais. Lá não fala se é na mesma cama, tá? Não fala nada sobre isso. Não fala se é no berço. Mas fala que tem que ser no quarto junto com a mãe e com o pai. Ou com a mãe, ou só... Ou seja, no quarto dos pais, né? De quem é responsável pela criança. E tem que dormir de barriga para cima, gente. Isso é praticamente uma lei lá. E é uma coisa que eles respeitam. Porque foi a pediatria que declarou isso. Então, eu acredito muito nisso. E isso é o que eu faço sempre. Não porque eles falaram, mas eu já pratico isso. É bem mais prático para mim, gente. Eu não preciso ficar me levantando e ir para outro quarto durante a noite. Mas, Lu, mas eu não consigo. Então, assim, eu prefiro que o neném dorme no berço. Porque eu me sinto desconfortável. Então, tudo bem, gente. Não é proibido. Proibido é as pessoas dar palpite nas coisas na sua vida. Quando você sabe o que é mais fácil para você. O que simplifica a sua vida. Então, aqui em casa, o bebê dorme na minha cama. Às vezes, eu ponho ela no berço. Mas, jamais em outro quarto. Sempre comigo até ficar maiorzinho. Às vezes, os meninos vêm e dormem na minha cama junto comigo. Ah, Lu, mas isso não pode. Os filhos dormem na cama do casal. Não pode. Isso atrapalha. Gente, aqui em casa. Eu não sei na casa de vocês. Como é a rotina de vocês. Mas, aqui, passou da meia-noite, a gente dorme. A gente, na cama, a gente dorme, gente. A gente não faz mais nada na madrugada. Então, aqui, para a minha realidade, para a minha família, não tem problema nenhum. Às vezes, fica desconfortável. Porque a gente quer descansar mais. Eu ponho eles na cama deles. Às vezes, eles dormem aqui. Às vezes, eu durmo com todos os meus filhos aqui. E meu esposo dorme na outra cama. Gente, isso não atrapalha em nada a minha vida. Então, assim, se atrapalha a sua, faça diferente. Mas, gente, se não atrapalha a sua vida, faz do jeito que vocês quiserem. Para de ficar dando ouvido para o que os outros dizem que é ruim, que é bom. Quem sabe da vida de vocês é vocês. Tá bom? Então, assim, gente. Eu digo para vocês e repito. Minimalismo não tem nada a ver com cor. Tá? Se você gosta de verde, usa verde. Se você gosta de vermelho, usa vermelho. Eu, particularmente, gosto mais de cor neutra. Para vestir, já falei para vocês. Mas, eu tenho muita roupa colorida. Então, assim, gente. Não padronize. Porque isso não existe. Isso é um mito que criaram. Tá? E eu acredito, realmente, que se a gente começar a fazer isso, a gente não está passando de e a Maria vai com as outras. Imitando as pessoas. E nada melhor no minimalismo do que a gente ser único. Único, né? Ter nosso próprio estilo. Meu cabelo, gente. Eu uso do jeito que eu quero. Tem dia que eu uso ele assim, amarrado. Tem dia que eu deixo ele um pouco solto. E hoje eu estou super tranquila, sabe? Gente, eu não pinto as minhas unhas. Já falei para vocês, né? Vou tentar mostrar. Olha, eu não pinto. Minha unha está sem nada de esmalte há muito tempo. Mas, se der vontade em mim de pintar, eu pinto. E, assim, gente. Eu faço aquilo que traz paz e tranquilidade para mim. Não para agradar ninguém, tá? Então, assim. Eu queria muito ter esse papo com vocês. É um papo bem aleatório. Não é nada assim uma fórmula. É mais um papo mesmo descontraído. E, gente. Tem muita coisa boa sobre minimalismo. Basta vocês estudarem. Vocês pesquisarem. Porque vocês vão simplificar muito a vida de vocês. Para de ficar dando ouvido para fórmulas. Então, assim. Se você vai no supermercado uma vez na semana. Ou uma vez por mês. Ou toda semana. No meu caso. Que vou toda semana. Às vezes vou mais que isso. Gente. É o que funciona para a sua vida. Para a sua realidade. Entendeu? Por mais que alguém diga para vocês. Que é prático isso. Que faz você economizar. É um investimento que você tem. Como eu já fiz um vídeo falando para vocês. Se isso não funciona na sua vida. Não coloque. Porque isso vai trazer tormento para a sua vida. E o minimalismo não é tormento. É paz. Quanto mais você aprende a aplicar o minimalismo. Mais paz você vai ter na sua vida. E mais você vai economizar. E vai sobrar para vocês comprarem coisas. Que vocês realmente precisam. Tá? Foi nesse caso. Agora de final de ano. Eu fiz um desafio. Né? No final do ano. Ou no começo do ano. É... Falando sobre não comprar coisas desnecessárias. Gente. Eu comecei o ano comprando. Mas eu comprei só coisas necessárias. Que eu realmente precisava. Então quando você para de gastar com besteira. Sobra para comprar o que precisa. Gente. Eu estava muito tempo precisando de lençol para a minha cama. E eu não conseguia comprar. Gente. Nunca sobrava. E eu comprei. Então é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai ficar enorme. Tá bom? E eu quero gravar mais vídeos para vocês essa semana. E se você gostou. Deixa seu like. Tá bom? E não esquece de deixar o comentário. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.